Então vamos começar a live aqui de hoje falando aqui, olhando aqui algumas notícias e tirando sarro, né, rindo da desgraça alheia, né? Vamos começar aqui olhando que Lula corta os 708 milhões de verba a combate à criminalidade, né? Pra quem não sabe esse nosso quadro aqui, obviamente a gente faz como todo leitor do jogo, a gente lê apenas o título e tira o resto da conclusão automaticamente das entranhas do nosso ânus, né? Então vamos olhar aqui, ó, Lula corta os 708 milhões de verba a combate à criminalidade. É óbvio, né, meu? Porra, cara, é a mesma coisa que o negro patrocinar com o Cookies Clan, né, irmão? Você acha que o Lula vai patrocinar ao combate à criminalidade, irmão? Pô, vocês estão malucos da cabeça, né? Nananinadonte, né? Então, show de bola, é isso aí, Lulinha. Ó, Lula garantiu a Ana Moser que ministra não será substituída. Não se preocupe, continue trabalhando, né? E ali, ó, menos de dois meses depois, Lula demite a Ana Moser do Ministério do Esporte. Sabe aquela galera, sabe aquela galera do faz o L democrático? Sabe aquela galera que assinou a cartinha pela democracia, fez o L nas redes sociais, né? Ex-jogadores de futebol, ex-jogadores de vôlei, galerinha do cabelo colorido, né? Todo mundo, né, fez a sinalização de virtude, né? Alguns deles, não todos, mas alguns deles, obviamente, fizeram porque depois iam ganhar um carguinho pra ganhar 40 e poucos mil por mês, mais um monte de regalia por 4 a 8 anos aí, então, né? Fizeram o L e fizeram o L com força, né? Preço dos alimentos vai subir 8% em setembro com reajuste dos combustíveis, prevê a Brás. Cara, só pra vocês entenderem, né? Como todos, dono de supermercado, é um nazista estuprador de girafas, né? Se aumentou o combustível, como assim vai aumentar os alimentos? Hã? Os alimentos são feitos de combustível? Será que as pessoas... Será que essas pessoas que estão participando aí do agronegócio, será que eles não são... Não estão botando... Em vez de botar água, eles estão botando combustível nas plantas? Não consigo entender por que aumento de combustível vai aumentar preço de alimento? Não entendo nada... Eu entendo, sabe do quê? O valor do salário mínimo e quanto tá o escola tão no mercado aqui na esquina de casa. É isso que eu entendo, né? Olha só que coisa interessante, crédito imobiliário no Brasil é o mais caro em pelo menos 12 anos. Eu que tô querendo construir a minha casa, né? Fui pegar um financiamento no banco e praticamente, né, cara, assim, pra pegar 300 mil reais no banco, eu vou ter que pagar aí mais de 1.8 milhão pro banco, né? Ele falou, ê, lê, lê... Mas pera aí, só um pouquinho. Não era no governo do nazista, do Bolsonaro, que os bancos estavam estuprando a população? Fui lá agora, fui lá semana passada, aumentou. Pessoal, aumentou, tá? Eu peguei uma... Eu tenho uma... Eu fiz uma simulação de um financiamento de 300 pálpeas na minha casa, entendeu? De um ano atrás. Acho que 11 meses atrás. Aí eu fui pegar agora o financiamento, tá pior a situação. Por quê? Não sei, provavelmente por causa do Bolsonaro. Provavelmente é por causa do Bolsonaro, né? Provavelmente é por causa do Bolsonaro, ó. PF tem dificuldades em encontrar algo que relaciona o Bolsonaro ao caso das joias. Como é que tá o cara que tava ali chamando antes ali, o Manuel Costa? Manuel Costa, mas, assim, eu tenho certeza que a Polícia Federal vai dar um jeito de achar. Eu tenho certeza, né? Bolsonaro preso. Bolsonaro já era pra estar preso desde dia 2 de janeiro. Dia 1 de janeiro não, porque era feriado. Mas dia 2 de janeiro já era pra estar preso. Agora, como é que não tá preso ainda? Mas eles vão prender. Fica tranquilo. Provavelmente essa semana o Bolsonaro vai preso. Tebbit diz que o orçamento irá com déficit zero, mas que o futuro a Deus pertence. Olha só, galera. Olha que interessante. Olha que interessante. A Tebbit, né? A Tebbit que falou mal do Lula por anos e anos e anos, que, obviamente, apoiou o Lula nas eleições em troca de um carguinho político, né? Como boa parte da população brasileira aí, né? Trocou por um vale alimentação, trocou aí por um, sei lá, uma carga de brita, não sei. Tebbit diz que o orçamento irá com déficit zero, mas que o futuro a Deus pertence. Até lá, irmão, a gente já aprovou teto de gastos, já botou uma ministra no STF, já comprou apoio da Câmara, já... É, rapaz, até lá, irmão. Até lá, confia que não vai ter problema nenhum, né? Os ministros do governo do Lula com menor orçamento em 2024. Olha que interessante, né? O Lula criou um monte de ministério lá e tal, né, que ele botou igualdade racial, mulheres e turismo, né? Tem o Ministério da Igualdade Racial, tem o Ministério das Mulheres, Ministério do Turismo, Ministério da Pesca e o Ministério dos Direitos Humanos. Terão cada um menos de 500 milhões de reais para ações no ano que vem. Então, você cria o Ministério, você cria o Ministério, bota Ministério da Igualdade pela Soberania do não sei o que lá, do bem-estar da população transexual, albina, não binária, cadeirante. E as pessoas, uou, olha só, agora nós temos o Ministério da Igualdade, da soberania das pessoas, cadeirantes, albinas, transexuais. Uou, que legal, não é mesmo? O que faz o Ministério? Nada. Nada, nada, não vai fazer porra nenhuma, né? Mas tamo aí. Economista que votou em Lula volta a criticar petista. Vai abrir a porteira novamente. Olha que interessante. Ela não sabia! Ela não sabia! Ela não sabia! Então nós temos aqui, receita estimada por Haddad não se confirma e haverá déficit. Olha que estranho, o Haddad que falou que não ia ter déficit nenhum, eles iam arrecadar. Porque você sabe, o Haddad tá taxando as suas comprinhas no AliExpress, na Shopee e na Shein. Sabe por que ele tá taxando, né? Tá taxando porque ele precisa de dinheiro porque ele deu 7 bilhões de desconto pra JBS. Então, sabe aquela Shopee, Shein e AliExpress? O governo ia arrecadar cerca de 8 bilhões com essas taxações desses três sites, tá? E aí eles deram 7 bilhões pra JBS, que foi condenada aí por desvi de dinheiro e um monte de outras coisas, né? Então tiraram do pobre e deram pro rico, que é exatamente isso que o PT faz. E deixo aqui o desafio de qualquer pessoa provar que o PT ajudou o pobre nos últimos, sei lá, cara, nos últimos dois governos do Lula, dois governos da Dilma, ou um governo e meio da Dilma e agora no governo do Lula. Eu desafio qualquer pessoa a me comprovar que o Estado ajudou algum pobre, tá? Tá aí o desafio, né? Então, olha só, o ministro falou de 193 bilhões a mais de receita em 2023, mas até julho só apareceram 7,5 bilhões. Quê, quê, quê. Quem sabe se eles não tivessem dado 6,8 bilhões pra JBS, talvez esse valor estaria um pouco melhor, não é mesmo? Isso é especialista de esquerdista, cara, tira o número do cu, joga pra cima e espera que cola, né? Lula não cumpre promessa de campanha em orçamento de 2024, não prevê reajuste na tabela de imposto de renda, aumento na Bolsa Família também não vai ter, então, né, interessantissíssimo, né, interessantissíssimo, né? Então, mais promessas aí que foram jogadas ao ar. Lulim aumenta em 150% o gasto do desfile do 7 de setembro. Pra quem não sabe, o desfile do 7 de setembro foi um dos maiores fracassos. Cara, pra mim isso não influencia em porra nenhuma, né? Mas pra algumas pessoas que acho que não tinha como não comparar com o ano passado com esse, né? Só pra gente ter uma ideia, ano passado, as estimativas falaram que ano passado teve cerca de 100 mil pessoas no desfile do 7 de setembro. Essas estimativas, sabe, né? Sites esquerdistas divulgando estimativas de pessoas comemorando Bolsonaro, se eles falarem 100 mil, provavelmente tinha um pouco mais. Mas eu vou aceitar os 100 mil. E nesse ano, no 7 de setembro, não teve nem 30 mil segundo números oficiais. Então, quer dizer que foi menos que 30 mil, né? Mas como que eles gastaram mais dinheiro? Claro que eles gastaram mais dinheiro. Porque o Lula falou pra galera de todos os ministérios virem participar. Que, né, cara, mais um corte aí no orçamento, sabe por quê? Porque precisa dar esse dinheiro aqui pra alguma empreiteira, precisa dar esse dinheiro aqui pra alguém ali que devolve um dinheirinho pra eles. É assim que funciona, né? Rondo nas contas públicas do governo federal é o segundo pior desde 1997. Muitos de vocês não tinham nem saído do saco do pai de vocês. E nós temos hoje o pior momento econômico do Brasil dos últimos 26 anos. Mas não se preocupa que o pior momento econômico do Brasil dos últimos 30 e dos últimos 40 anos a gente vai alcançar talvez ainda até dezembro deste ano aqui, tá? Então, a gente tem aqui... Isso aqui é fake news, né? No Brasil, as empresas exploram o trabalhador, né? De quando o cara botou o óculos. Brasileiros trabalham cinco meses pra pagar impostos. A gente já fez diversos cálculos aqui e você sabe que não é isso, tá? Na verdade, é uns oito meses pra pagar impostos, né? 70% ou 80% de tudo que a gente produz é pago pra impostos pra parasitas cheirar c** em custos prostitutas de luxo, tá?